olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal primeiro quero agradecer aos comentários de vocês dando as felicitações pelo colt o SA Peacemaker o famoso né famoso Peacemaker bom e eu não perdi já tô preparando aqui para fazer os grips para ele aqui são os grips originais e esse ele vem com essa chaveta e eu não não tem como retirar porque ela é colada eu poderia cortar mas eu não vou estragar o gripe original então eu fiz um furo e ela vai ficar para fora não tem problema então depois qualquer coisinha a gente corta bom vamos direto então o que interessa e para quem já viu os outros vídeos há algum ano acho que dois anos atrás um ano atrás dois anos atrás não é talvez não é com a pandemia a gente perde a noção do tempo é onde eu fiz um par de gripes mas alguns erros foram cometidos e a gente vai aprendendo com os erros o primeiro erro foi que eu não coloquei cola alguns devem estar lembrados eu não coloquei um pinguinho de cola e o gripe na hora que eu inverti o silicone a pressão fez com que eles deslizassem ali e eu enfiei a mão e aí entrou ar e ficou com bolha então um gripe realmente foi acho que o pessoal tá lembrado o cara ficou falha aqui aqui enfim bom esse eu não vou cometer o mesmo erro esse aqui material que vocês vão precisar eu vou repetir tudo de novo já faz tempo e até porque agora mudou alguma coisinha primeiro vocês vão fazer uma caixa onde papelão ou de madeira eu preferi fazer papelão porque é para mim foi mais rápido tá uma caixa de papelão pronta ou vocês vão fazer de acordo com o tamanho do modelo que vocês vão replicar tá são precisado um pincel um estilete uma tesoura ou não de repente só um estilete massa de modelar essa de criança eu usei um aqui um palito de espetinho né dá uma chanfrada nele vai ficar com uma pontinha de repente precisar fazer algum retoque um frasco medidor isso aqui eu paguei 10 reais comprei até dois ó vai resina e provavelmente esse aqui vai ser utilizado depois só precisar de borracha de silicone para fazer a cópia e ela vem com o catalisador acompanhando não precisa ser azul pessoal pode ser outra cor as cores indicam a dureza ou a maleabilidade e um silicone azul ele é médio parece que me parece que o amarelo é mais molezinho e o marrom mais duro uma coisa assim bom o médio para mim é uma questão de equilíbrio resina cristal de poliéster a que nem a outra que eu fiz não precisa fazer com hipóxia hipóxia muito mais caro e essa aqui para o fim é que se destina é ideal tá também acompanha o catalisador eu já expliquei a de poliéster ela tem uma certa flexibilidade mas a flexibilidade dela é uma peça por exemplo eu citei até como exemplo uma peça eu quero fazer uma peça rígida né que não fique flexível com uma régua aí vai usar hipóxia mas o grip ele não vai sofrer essa ação aqui ele vai tá chapada parafusadinho então pode ser de poliéster tá e até melhor de trabalhar vocês vão precisar para fazer a caixa uma fita se forem fazer eu fiz até duas caixas para o cálculo é a quantidade de resina e catalisador a quantidade de silicone catalisador a vocês vão precisar ou não de uma balancinha dessa sai 15 reais pessoal é duas pilhazinha aqui e ela aguenta até 10 kg tá então vocês vão fazer a medição ali conforme as instruções né no caso aqui ó para quem não tem balança esse catalisador é para isso aqui para um quilo tá então se vocês usar a metade usar metade catalisador usar um quarto um quarto do catalisador é bem fácil calcular isso tá a resina é a mesma coisa tá essa resina aqui tem um quilo isso aqui é para um quilo então se você for usar a metade vocês vão ter que particionar não é uma coisa muito fácil mas é bem prático tá ela acaba se tornando prático não é que seja difícil mas é chatinho vai ter que marcar ou então vocês vão ter que fazer é uma marcação aqui com uma canetinha coisa e tal não sei nem se eu vou usar a balança bom e esse vídeo só primeira parte eu vou procurar não fazer muitas partes a vocês vão precisar um pigmento branco não é operulizado tá não é que seja necessário é necessário o que que esse pigmento faz ele é pastoso a ele é sólido não é um pó ele é sólido se dá para ver um parece uma cola se vocês utilizarem só o pigmento em pó perolizado que eu acabei comprando errado e agora quarta-feira chega para o pigmento é sólido é sólido é sólido vai ficar translúcido com aquele jeito de madriperla isso aqui é para diminuir essa translucidez tá ele vai dar um pouco mais de vai ser um pouco mais fechado então isso aqui a gente vai dosando para não ficar uma coisa tão transparente não vai ficar mas vai ficar translúcido então mais ou menos translúcido vai depender da quantidade que vocês vão colocar do pigmento branco sólido comum pessoal não coloca que sólido coloca pigmento branco tipo tá sólido branco sólido que a gente sabe que é um branco branco né não é transparente nada enfim e vocês vão precisar também é claro do do pigmento tá de acordo com a cor do gripe vão fazer pigmento preto dourado vermelho azul rosa sei lá aí eu vou fazer o branco perolizado chega quarta-feira eu já quero adiantar para fazer o molde silicone borrar silicone leva cura 24 horas tá para desmoldar é o ideal pessoal bom vamos lá o que vocês vão fazer a esquecendo o desmoldante tá o desmoldante pessoal nada mais é que algo para evitar que silicone grude tá então é pode ser usado silicone pode ser usado usando o óleo não aconselha porque o óleo tem ele é mais viscoso mas qualquer coisa que não deixe crudar vaselina líquida vaselina sólida e até mostrei no outro vídeo para vocês e até falei não vou comprar desmoldante que bobagem mas agora como é veio tudo junto né eu olhei o desmoldante pessoal só que cera cera aqui ó ceras e solvente e eu já vi gente fazendo esse isolamento com cera cera de assoalho e inclusive eu tô pensando em usar isso aqui para lustrar a madeira porque se tem cera tem solvente dá um luxo né depois eu vou fazer um teste com isso aí então desmoldante que tem aqui é para facilitar aí para não colar modelos e coisa e tal bom vocês vão pegar a parte oca e vão cobrir com massa tá ou plastilina ou a massa de modelar que é mais barata e mais fácil de trabalhar tem que ficar chapadinho isso aqui ó ele tem que ficar tá vocês vão apertando vão passando estilete vão tirando excesso a tela ela ficar assim cuidar para quando apertar porque ela é muito mole a plastilina compensação essa aqui depois vai sair fácil e a plastilina um horror para tirar a mesma coisa tá e não esqueça uma gotinha de cola na cera e tá não passe onde você vai colocar cola a vasilina porque o desmoldante não vai colar né só para evitar que o gripe se mexa tá na hora de ver teu silicone aqui é a mesma coisa vocês vão posicionar os dois tá bom só simular aqui que eu não vou fazer agora ó escolha a melhor posição a luz é que tá ruim né tá ele tem que ficar achapado aqui no caso ele vai entrou no furo vou ter que colocar alguma coisa aqui para ficar suspenso assim ficar chapadinho aqui aí vocês vão fazer o silicone e verter no cantinho bem devagarinho e deixar ele lá não é gota a gota mas não adianta virar muito assim rápido que vai criar bolha e aí criando bolha arrebentou o trabalho e aí e pelo cantinho ele vai subindo subindo quando chegou a altura de um pouco mais de um dedo dois sentimos na para não ficar muito frágil vocês parem e na já prepara a porção para isso aí a princípio um quilo dá para fazer os dois moldes depois da cura 24 horas vocês vão cortar a caixa corta aqui corta aqui aqui qualquer lado abre e vão tentar tirar o silicone sem rasgá-lo mesmo que vocês têm que abrir toda a caixa tem problema depois fecha de novo com fita vai sair um bloco azul vocês vão virar tá e vocês vão tirar os grips os grips os grips vão aparecer assim ó tá aí vocês vão tirar toda essa essa massa lavem bem uma escovinha de dente coisa e tal tira todo um sabão bonitinho seca vocês vão recolocar no lugar tá porque eles vão aparecer assim né aí ele vai ficar vai ter que ficar limpo aqui e aí vocês vão isolar tudo com desmoldante inclusive os modelos e vazar nova resina em cima vocês vão ter o segundo bloco tá então isso é para fazer o silicone a boa o modelo de silicone tá para replicar o que vocês vão querer fazer certo pessoal vai demorar para fazer um piloto desse vídeo mas como vocês não estão sabendo a hora que eu vou botar né então tudo bem tá e a partir de amanhã eu já não vou fazer esse molde agora vou deixar para fazer o silicone amanhã que já é tarde madrugada já e depois a medida que vai evoluindo o trabalho vou postando para vocês tá alguma dúvida sugestão crítica coloque nos comentários certo muito obrigado um grande abraço vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí